o pica-pau supermercado ano 2001 e foi alguma técnica algum funcionário magoada cadê o leôncio e olha só três à vista um panetone de frutas e a margarita o leôncio deve estar desocupado alô leôncio cadê o povo do mercado são nove horas mas comem devagar que não acaba comidas no tete tio tio se pretende comprar oito pastéis acredita não entendo não parece um hospital até de louco nesse mercado precisa oito pastéis quentinhos de miojo assado na panela são macarrões instantâneos e miojos o que é a sopa de liquidificador essas ervilhas não é bom para a sopa não tem que misturar o leôncio é sim é de tempero splint quanto é um preço do desce o leôncio não sabe que tu tava lanchando não e não existe um pão de queijo mais caro do que o universo vou te dar um real para o almoço de brinde você prefere tem três filhotes meus espera do pagamento o senhor tá desocupado para o serviço se os teus filhotes estão esperando tudo tá o mesmo né vamos lá salsichão 1,90 biscoito 4,90 e tal 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 sopa de liquidificador 19,40 sopa instantâneo 90 e 50 massa de salgado 19 reais suco 150 reais e esse cachupão pimentão tá barato são 1,95 posso levar e eu guardo os produtos e ponto final mas se um engano a nota 100 reais é mais do que 200 não é só tem 200 reais meu camarada só tem 200 e 1 para meus filhos eu vou lá na lanchonete valeu chapa vamos lanchar sim cadê os pastéis e aqui tá muito pesado vamos até o alá do mercado e será possível eu desliguei o freezer eu acho que sim são uma delícia esses pastéis de frango minha namorada splinter eu acho que vou enfomear de vez pica-pau casa vazia dos mil 4 será que arrumei quase tudo tá tão vazio quanto parece o meu calendário pirou de vez hoje é domingo que fazer que atarece hoje a casa tá ensopada de vazia ai ai que vontade de comer uma pizza assistindo tv ué tem alguma coisa ali na quintela só um cachorro meu alô Wini o pagamento da loteado de endereços atrasados para quintelas tá combinado minha filha limpei a cozinha faxinei o banheiro limpei os quadros e etc eu acho que a comida tá faltando o suco e o refri não tá tá bom minha filha vou dar uma olhada na geladeira só restou frango suco e acerola e restou suco de laranja tortidas e uvas e pêssegos cadê o leonço deve estar na casa dormindo tá um absurdo dia de domingo parece um imenso atonuado ele tá com medo na sala será ah pensei no zeca ele deve estar apaixonado por fama dos mil e dois o que eu faço tenho nenhum amigo pra lidar não comi nada eu acho que já são oito e cinquenta da manhã ué meu filho joga o mais próximo do quintal porra eu sabia que ia ficar perto demais franguinho saboroso e geladinho meu deus essa casa não tem marido só carente pra quem fica só por que tá tão vazia por causa da faxina de ontem splinter é quando eu dormi e não tinha barulho na goteira só os grifes cantando e a goteira não tá naquela derrimação de água pica pau em chuteiras e sapatos do leonço dos mil uau calçadas e tênis olá leonço cheguei na fama do zeca total como vai sim meus rapaz só queria fazer uma limpeza na minha bota tá meio arranhada sujo tem como resolver só empinando um pano molhado dá pra tirar a mancha ah sim posso guardar pode é e os sapatos são de frete grátis que maravilha esses modelos esses modelos são calçadas e alta preforma e modelo pica pau se você quiser comprar um fique de boa olha eu queria esse alstar e foda demais sou elevado por setenta e quatro e cinco dólares do desconto o valor é a vista quer levar eu vou para o banheiro me preparar para a fama do zeca urubu só tô me estilando qual você escolheria o alstar vermelho ou preto pouco diferente esse modelo é bem ótimo de usar até agora ou mais tarde vou verificar o modelo dos meus tênis lá em casa eu acho que esse mês vai chover muito no nosso bairro eu me lembro que perdi minha bota limpeza em algum lugar desses eu fiquei olhando né gente abrir a porta dentro da minha caixa né ah sabia que esse lugar era as minhas delícias torta de manteiga tá correto esse boné do system tem a ver com o cara do leão o salstar meu claro amigo meus tênis da sorte que maravilha past drive meu único tênis da marca mania cadê os pássaros cantando sumiu ai 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 nada melhor do que sem fazer nada o dia inteiro hein ai aquele estadrive preto é tênis caríssimo só minhas férias pica-pau em tempo de sol 2002 em agosto hum 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 meu pai é tênis que praia estilosa é essa até parece o das empirangas até um pássaro normal sinceramente no hotel está doente eu não trouxe esse print pra que? por causa das penas do corpo dela tá ressecada a pele dela ah fiquei animado por isso no meu estado cachorro quente de graça dá pra mim 3 dólares e 50 centavos minhas férias e imposto seguro ele falou assim o pagamento tá aqui esse bichinho o pagamento é frete cachorro quente com refri peps sincero meu xará é ótimo como um sol desse sempre recordo com as graninhas até lotérica o vento piorou nas tô perdido meu Deus tá ensopado de ventania deixa eu fazer uma boquinha pica-pau tá calor demais você vigia minhas boias e quando eu faço um lanchinho? ah cara fique à vontade será que o aluguel vai chegar na casa da Minnie? amanhã? mas amanhã é domingo bebê peps tadinho tá aí agora é hora de aproveitar esse sol dá uma surfada aproveite então valeu seu mocinho eu vou ao pânico eita maria ondas sintéticas estão vindo e agora x câmera ação pode observar eu surfando né coisa de doido deixa eu voltar aí eu né pulei da água e errei né pode passar tá aí uma propaganda que ele fez cuide de si econômicos e lixo seja próspero dos meus últimos é isso aí pessoal isso aqui foi um jib pra vocês tá a gente deu um jib bem bem animado é rapidinho né então tá pessoal nove minutos de vídeo tchau para vocês boa sorte Obrigado.